Aprenda comigo a fazer mais de 8 mil reais vendendo esse produto aqui na internet, esse brinquedinho pra criança. E o que é melhor? Sem precisar comprar estoque. Sim, você pode vender esse produto na internet todos os dias, fazer dinheiro e você não precisa nem comprar estoque de produtos. Quanto que você ganha por mês? Já pensou em fazer mais de 8 mil vendendo só esse produto aqui? Eu vou te explicar como é que funciona, mas primeiro, o nosso modelo de negócios, o nosso modelo logístico que eu vou te explicar como é que funciona, se chama dropshipping. Então o que é o dropshipping? O dropshipping nada mais é do que o modelo logístico no qual a gente vende produtos sem precisar comprar estoque desses produtos. A gente trabalha diretamente com o estoque dos nossos fornecedores, eu vou te mostrar quais são os nossos fornecedores. Então primeiro, tudo começa nesse anúncio que você tá vendo, tá? Então esse anúncio é o responsável por vender o produto nas redes sociais. O produto é esse brinquedinho simpático, tá? Que como você pode ver, prende a atenção da criançada e estimula a criançada a brincar, a se exercitar. Então aquele pai, aquela mãe que vê um vídeo como esse, vai querer que seu filho brinque com isso aqui também. E dependendo da forma que você for vender esse produto, você pode mostrar que é um produto que estimula a criança. Então aquele pai, aquela mãe vai comprar pra justamente ter a sua criança estimulada, ter uma criança mais criativa. Então olha a ideia de vendas. Agora olha quanto que essa loja pode lucrar vendendo um produto como esse. Acompanha comigo. Então isso aqui é um anúncio, tá? A pessoa compra o produto na loja online. Na loja online, o produto que você tá vendo, ele é vendido por R$164,14, tá? Agora olha só, o fornecedor da loja online é um fornecedor do AliExpress que vende exatamente o mesmo produto, só que mais barato. Ele vende por R$38,31 e olha só, com frete grátis. Então o frete também aqui é gratuito. Então olha só quanto que a loja pode lucrar vendendo este produto. Então a loja vende por R$167,14, tá? No fornecedor, esse produto custa R$38,31. Então a loja lucra R$128,00 por venda que ela faça. Agora pra fazer uma venda, tá? Essa loja precisa o quê? Fazer anúncios. Esses anúncios aqui, eles não são de graça. Você tem que fazer um investimento, a rede social te cobra. Então quando a gente faz um bom trabalho nos anúncios, ou seja, a gente consegue segmentar o público legal, divulgar o produto pras pessoas certas que vão comprar, a gente tende a gastar 30% da margem de lucro do produto pra pagar esse anúncio. Então se a gente tirar dessa margem aqui 30% menos 30% pra pagar o anúncio, a loja põe no bolso R$90,00 por venda que ela faça. Vamos supor que essa loja faça 3 vendas por dia. Se ela fizer 3 vendas por dia, ela faz mais de R$270,00 no dia. Agora se ela manter essa média de 3 vendas por dia por 30 dias, por um mês, ela faz mais de R$8.100,00 vendendo esse produto. Ah, você acha que isso não é possível fazer 3, 4 vendas por dia? Olha só essa loja minha aqui, no momento que eu estou produzindo esse conteúdo, a gente fez mais de R$7.000,00 em vendas, 18 pedidos. No acumulado desse mês, ela já passou dos R$173.000,00 em vendas, nesse sistema que eu estou te mostrando. Bom, como eu te expliquei no começo aqui do nosso conteúdo, isso se chama Dropshipping. Eu sou o Claudio Casauara e desde 2014, essa é a minha praia. Eu vendo produtos todos os dias através de anúncios nas redes sociais. E os produtos que eu vendo são de fornecedores do AliExpress. Então o meu trabalho é encontrar boas opções de produtos, pra vender aqui no AliExpress. Então aqui você vai encontrar muitas opções de produtos. Olha só, diversas luminárias. Olha só essa luminária aqui que é interessante. Vamos analisar ela. Ela custa R$63,00. Olha só, R$63,00 e olha, com frete grátis. Você não poderia colocar aqui R$100,00 em cima e vender por R$169,90? Pois bem, esse é o meu trabalho. Como é que você vai vender? Você vai vender através de anúncios. Você vai anunciar igual estamos anunciando esse produto aqui, olha só. Então como eu te expliquei, esse nosso método de negócios se chama dropshipping. O dropshipping nada mais é do que um modelo logístico. A gente primeiro vende o produto e depois nós compramos esse produto no fornecedor. E os nossos fornecedores são fornecedores do AliExpress. Porque lá no AliExpress eles são indústrias, eles são fábricas. Então eles vão ter o produto pra te entregar. Não importa quantas unidades você venda, eles vão poder te entregar. Então lá você tem até a segurança de ter o seu dinheiro de volta. Lá você pode ver como por exemplo, olha só, esse produto que eu estou te mostrando pra crianças. Esse fornecedor ele teve mais de 4 mil pedidos. Ele vendeu mais de 4 mil unidades. Será que não funciona? Será que isso aqui não vende? Olha como é um produto bem avaliado. 4.9 estrelas, 561 avaliações. Então o próprio AliExpress dá indicativos que dá pra você vender isso. E aquilo que eu falei, as pessoas compram o produto, as pessoas recomendam o produto. Então as pessoas gostam da qualidade do produto. Você consegue estudar o produto antes de vender esse produto, pra saber que você está vendendo um produto de qualidade. Então o seu trabalho é identificar esse produto, montar uma loja e vender. Não adianta montar uma loja de qualquer jeito. Olha só essa loja que é legal. É uma loja muito profissional, tá? Então eles vêm aqui com uma copy. O que é a copy? A copy é um texto persuasivo que vai vender o produto. Então isso daqui é um texto persuasivo, recheado de gatilhos mentais, que vai convencer a pessoa a comprar o produto. Então aqui você vê, é um trabalho de um time, tá? Esse anúncio leva as pessoas pra essa loja online. O conteúdo da loja online faz a loja vender. A loja vendendo, o fornecedor envia para o consumidor final. Agora voltando aqui por causa da loja, olha que legal. Ele finalizou aqui a página com provas sociais, com depoimentos de pessoas que compraram. Então isso ajuda as pessoas a tomarem a decisão de compra. Tá aí uma loja muito profissional. E sabe o que é melhor? Eu vou te dar uma dica aqui que vai valer o tempo que você tá aqui comigo. O melhor é, você pode entrar pra esse mercado também. Você pode montar a sua loja. E você sequer precisa ficar gastando a sua cabeça pensando, meu Deus, qual produto eu vou vender? Qual vai ser o texto que eu vou escrever? Como é que eu vou fazer o anúncio? Não. Olha a ideia que eu vou te passar. Essa loja que eu estou te mostrando é uma loja internacional. Esse camarada é um camarada gringo. Ele não tá vendendo no Brasil. Então ele já fez todo o trabalho. Ele já fez o modelo do anúncio. Ele já fez a página de vendas. Qual que é a sua missão? É você se inspirar nisso aqui, traduzir para o português. Tá tudo em inglês, né? E você montar uma estrutura pra vender no Brasil. O gringo já fez o trabalho. Só que aquele negócio, não é copiar e colar. Você vai se inspirar no que ele fez. Você vai colocar a sua personalidade. Você vai melhorar o que ele fez. Então não é só copiar e colar. Copiar e colar não dá sucesso pra ninguém. Você vai melhorar o que ele fez. Mas a ideia tá pronta. Ele não tá vendendo no Brasil. Você pode vender no Brasil. Então no meu método de trabalho com dropshipping é esse. É analisar lojas vendendo internacionalmente. Pra eu me inspirar no que eles já fizeram por lá. Traduzir para o português e vender aqui. Dessa forma eu consigo montar uma loja que coloca aqui em um dia mais de 7 mil reais em vendas pra gente. Tá? Bom, se você gostou disso daqui. Eu sou o Claudio Cassiara. Desde 2014 eu trabalho com vendas na internet. Trabalho com dropshipping que foi o que eu te expliquei. E o meu trabalho, o que eu sei fazer é isso. É montar lojas na internet e vender produtos. Bom, se você gostou desse conteúdo. Se eu te fiz pensar. Se eu te fiz ter uma ideia nova. Peço que você curta esse vídeo aqui. Se inscreva no canal. Isso ajuda demais no meu trabalho. E se você tiver alguma dúvida. Manda aqui nos comentários. Agora vamos lá. Se você quiser a minha ajuda. Se você quiser trabalhar junto comigo. Se você quiser a ajuda de toda a minha equipe. Pra montar a sua loja. E te acompanhar passo a passo nesse nosso universo. Eu consigo ajudar você. Olha, eu tô desde 2014 trabalhando com isso daqui. Então o que eu mais tenho é a experiência. E essa experiência eu posso compartilhar com você. Eu tenho uma empresa. Onde eu ensino as pessoas a trabalharem com o que eu trabalho. Então além das minhas lojas. Que fazem vendas diárias pra mim. Eu ensino as pessoas também a trabalharem com essa minha metodologia. Se você quiser aprender comigo. Eu tenho uma comunidade recheada de conteúdos gratuitos. Na nossa comunidade tem muito conteúdo liberado. Agora se você quiser um conteúdo mais exclusivo. Se você quiser aprender comigo do zero. Como encontrar esses produtos. Como encontrar essas lojas. Como montar a sua loja. Como vender. Você pode entrar para o meu treinamento. O método caçalara. Eu vou te explicar do zero. Como criar loja. Como fazer vendas através de anúncios. Como montar um negócio. Se você não tem tempo de criar a sua loja. Ou você está inseguro. Insegura de montar uma loja. Porque você não sabe. Você pode contratar a minha equipe de designers. Para criar essa loja para você. Sim. A gente pode te entregar essa loja. Agora se você quiser o nosso serviço mais completo. É o meu programa de mentoria. Na mentoria você sabe o que eu estou vendendo. Porque os meus mentorados vendem exatamente os mesmos produtos que eu vendo. Agora a mentoria ela não tem vaga faz muito tempo. Então não é sempre que tem vagas. Você pode preencher aqui a lista de espera. Mas eu já adianto. Se você quiser entrar para esse nosso universo com a nossa ajuda. Vem para o meu treinamento. Para o método caçalara. A mentoria quando tiver vagas eu comunico. Então fica ligado por aqui. Bom espero que você tenha curtido esse conteúdo. Me acompanha por aqui. Curta esse vídeo. Isso ajuda no meu trabalho. Se inscreve no canal. E fica ligado que em breve a gente se vê em uma próxima análise. E fica ligado por aqui.